No pré-natal, o que que já alterou na rotina das gestantes e nas recomendações médicas? Tá, o pré-natal, ele é uma intervenção médica também, né? Uma intervenção, é a primeira das intervenções, que antigamente, quando não existia pré-natal, o pré-natal tem uma história de 50 anos, mais ou menos, né? Então, antigamente, não tinha pré-natal. A mulher engravidava, crescia a barriga, e um dia ela tinha o bebê. Aí, começamos a fazer pré-natal faz um tempo. É a primeira intervenção que a mulher recebe na sua gestação. É sair de casa pra ver como ela está, como o bebê está. Ele tem a grande intenção é identificar problemas que a mãe ou o bebê possam ter, que possam ser corrigidos, né? E, dentre eles, a principal questão é a descoberta de quais são as grávidas que entram pra um grupo de risco, onde esse risco possa levar a uma cesárea. Por exemplo, as cesáreas, elas foram inventadas muito antes do pré-natal. Inclusive, a primeira descrita na literatura tem 500 anos, né? Então, o pré-natal, ele surgiu com a seguinte intenção. Ué, qual é a mulher que vai pra uma cesárea, que eu consigo identificar o motivo que levaria a cesárea, pra eu corrigir esse motivo pra evitar a cesárea dela, tá? E os dois principais motivos que levavam as mulheres a uma cesárea sem pré-natal, por exemplo, é uma mulher que tem diabetes gestacional e que o bebê cresce demais e aí não tem passagem na hora do parto e aí vira uma cesárea. E o segundo é a hipertensão gestacional, que é o reflexo de um mau funcionamento placentário, consequentemente menos oxigênio pro bebê, e aí chega um momento que eu só tenho a cesárea pra resolver esse caso. Então, o pré-natal, ele serve pra identificar principalmente diabetes e hipertensão no sentido de eu tratar essas doenças, evitando que só tenha a cesárea como solução. Então, elas são as doenças a serem descobertas prevenindo uma cesárea. Consequentemente, o pré-natal, ele é uma intervenção para prevenir a cesárea, né? Tanto que o pré-natal com cesárea marcado, ele desvirtua completamente o sentido dele, porque você vai ter que identificar o que vai prevenir a cesárea, mas você já tá marcando a cesárea, então o pré-natal, ele tem muito pouco valor quando a cesárea já está marcada, né? O que mudou, então, foi que, como a gente tem que pensar nessas quatro questões, que são distanciamento social, desculpa, isolamento social, distanciamento entre as pessoas, higiene e máscara, uma coisa que mudou é que as mulheres estão fazendo pré-natal de máscara, espero, tá? É a recomendação, todas usam máscara. É, máscara e ter higiene e tudo mais, que é a segunda recomendação. O outro é o distanciamento, que é o quê? Os serviços de pré-natal, eles espaçarem o horário das consultas das mulheres para elas não ficarem todas numa sala de espera esperando, tá? No dia que eu descobri Que aqui você morava Algo mudou em mim E aí